Música Eu quero dizer que nós aqui da comunidade de São Paulo, aqui em Eurico Salles, né? Estamos aqui, Dona Zelade e eu, fazemos parte da pastoral família aqui na comunidade de São Paulo, Eurico Salles. Estamos felizes aqui porque hoje, no dia 6 de setembro de 2008, estamos fazendo um encerramento de mais uma preparação dos noivos com esses casais que aqui estão. A gente não quer ensinar nada, até porque nós somos eternos aprendizes, né? Nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para mostrar um pouco da nossa vivência, né? Eu e Dona Zelade com quase 30 anos de casado, o Darcy também com quase 40 anos, né? Mais de 40 anos de casado e tal. E a Fátima que veio também aqui nos visitar, né? Para participar também desta preparação dos noivos nesse último dia de encerramento aqui. Darcy, qual a sua comunidade? Fala aí por favor. Santa Maria Gorete. Fica ali em Manel Plaza, né? Manel Plaza, exatamente. Nosso companheiro da pastoral familiar aqui, e aqui os casais que estão sendo preparados. Fala seu nome. Gardiane. Gardiane. Glendison. Glendison. Júlia. Júlia. Ralf. Ralf, né? E Dona Zelade aqui, participando também, né Dona Zelade? Muito bem. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Meus filhinhos, não amemos com palavras, nem com a íngua, mas com atos e em verdade. Nisso é que conheceremos se somos da verdade e tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus. A Fátima é esposa do Maurício. E a Fátima e o Maurício são os coordenadores paroquiais da pastoral familiar, tá? Estamos honrando aqui com a presença. E aí tivemos os textos da leitura, né? Que foram feitas agora. E eu estou fazendo a filmagem, porque hoje é o nosso último dia, né? Hoje é o nosso último dia. Fala seu nome. Fala seu nome. Meu nome é Tomás, sou diretor da comunidade social da Saúde, da pastoral da Palácio. São José Operário, né? Meu nome é Felita, da Sina da Santa Saúde, do Boa Vista, a pastoral da Palácio de Operário. A coisa mais bela do mundo. Um cérebro pintou, que tinha realizado vários trabalhos de beleza. Comecei o sucesso do dia, que ainda lhe faltava pintar sua obra assim. Desta maneira, o pintor fez o quadro com a coisa mais bela do mundo. E terminando pelo seguinte nome. Minha família. Minha família. Então, vocês estão andando também para poder construir, que é a família, que é a coisa mais bela do mundo e que é dinamitado. O que fazia com que Jesus se sobressaísse às demais pessoas? Essa é a diferença. A diferença que existia dentro dele e para as outras pessoas era que, primeiro, ele, no seu coração, não havia qualquer vestígio de maldade, pensamentos humanos e negativos. Ele não tinha muito amor para dar. Ele era amor. No dia do casamento, os noivos experimentam sentimentos de ação de graça, confiança no companheiro, certeza que seu amor é selado no amor de Deus e que sua história está nas mãos daquele que é maior que seus propósitos. Casamento, senhores da filha ou famílias. Lei da luta. O amor é conquista, porque ele é necessário combater ao nível da realidade. Lei do dinamismo. É necessário viver em constante estado de atenção para com o outro. Lei da vigilância. Na ordem do dia de todos, os conjuntos devem figurar a vigilância cordial que os impedirá de desculpar sua liberdade e retomar sua promessa. Senhor Jesus, nós pedimos de ser servidentes que os lentes do gelo não se darem de nós. que entenderemos o mundo melhor em que nós faremos, que superemos todas as dificuldades em nossa vida conjugal e respeitemos-nos mutuamente numa constante e sempre nova fidelidade e saibamos generosamente cobrir o rosto da misericórdia, nossas lutas, fraquezas e fragilidades. Amém. Muitas vezes a gente confundia as coisas, falava, botava roca, botava outra coisa. Eu acho que quando a gente fazer da maneira bem religiosa, com cânticos, com evangélicos, eu acho que a gente vai estar fazendo a coisa certa e é do jeito que... É, fica a cerimônia, né? É, a cerimônia do casamento passa a ser um ato religioso realmente, né? Deixa eu passar para a página 48, que eu vou ler o texto aqui, mensagem aos noivos, para vocês, mensagem para vocês aos noivos, eu vou ler para você. O amor, o amor. Na vida conjugal, não existe nem eu, nem tu, apenas nós. Pois o que é feito para um, é feito para ambos. O amor é uma atividade e não um afeto passivo. É um erguimento e não uma queda. E segue o princípio de que o amor infantil diz, amo porque sou amado. O amor amadurecido diz, sou amado porque amo. O amor imaturo diz, amo-te porque necessito de ti. O amor maduro diz, necessito de ti porque te amo. E continua, quem nada conhece, nada ama. Quem nada pode fazer, nada compreende. Quem nada compreende, nada vai. Mas quem compreende, também ama, observa, vê. Quanto mais conhecimento houver inerente numa coisa, tanto maior o amor. Aquele que imagina que todos os frutos amadurecem ao mesmo tempo como as cerejas, nada sabe a respeito das uvas. Que esta preparação tenha mostrado para vocês a verdadeira época do amadurecimento das uvas. Isto é, as uvas vão amadurecendo aos poucos, até que todo cacho se encontre maduro. Significa que a vida a dois precisa ser construída aos poucos, no dia a dia, com paciência, com dedicação, com perseverança. Desejamos que Deus seja presente, presença constante na vida que iniciará. Essa é a nossa mensagem aos poucos, chegando aqui o nosso padre. Vou fazer logo a filmagem aqui, padre Pedro. Pois não, padre Pedro, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso paroco, à nossa paróquia aqui. Nossa paróquia aqui. O que é isso? Eu vou para a purgatória Está cheio de reunião já Tudo bem Ela pediu Ela pediu para filmar aqui Olha lá Filmar a carne aqui Todo mundo aqui Eu vou para a purgatória Eu vou para a purgatória Eu vou para a purgatória